Ano novo, novidade aqui para o canal. Vou trazer resenhas de perfumes, de casas de perfumaria que nós não falamos aqui no canal. E vou começar hoje trazendo algumas fragrâncias que chegaram para mim da casa L'Occitane ou Brasil. Ficou curioso para saber de quais fragrâncias eu vou falar? Então já deixa aí o seu like e vem comigo! E aí pessoa cheirosa, beleza? Seja novamente muito bem-vindo ao Fragrance Express. Meu nome é Alisson Abril. Nossa, deu branco. E eu estou aqui para ajudar você a escolher o seu próximo perfume. E hoje eu vou trazer para vocês as primeiras impressões de alguns perfumes que eu recebi da casa L'Occitane ou Brasil. E falar brevemente de cada um deles para vocês me dizerem qual é o que interessa mais que vire uma resenha completa aqui no canal, beleza? Mas antes da gente começar a falar desses perfumes, eu vou convidar você a me seguir lá no Instagram. Porque lá eu posto conteúdo exclusivo, desapegos. Você pode comprar decantes e pode trocar uma ideia comigo antes de comprar o seu próximo perfume. Então, entra lá no Instagram e segue o arroba Fragrance Express, combinado? Ah, e eu quero dar mais um aviso muito importante. Esse vídeo que eu estou gravando é o vídeo do canal de número 97. Ou sejam, faltam só mais dois vídeos para a gente chegar no vídeo 100. E no vídeo 100 eu quero fazer uma coisa diferente, quero fazer uma coisa especial. Eu quero fazer a primeira live do canal. Mas, para fazer uma live e ficar legal tem que ter gente, né? Então faz o favor de dizer aí nos comentários qual é o dia da semana e qual é o horário que você acha mais acessível e melhor para a gente poder fazer essa live, para a gente poder bater um papo ao vivo e trocar uma ideia e comemorar o centésimo vídeo aqui do Fragrance Express. Mas, enfim, sem mais enrolação, vamos falar de L'Occitane ou Brasil. Tem alguém que fala desse jeito? Acho que não, né? Bom, a L'Occitane ou Brasil, Brasil, é uma subsidiária da marca francesa, do grupo francês L'Occitane, que veio para o Brasil em 2013 para criar toda uma linha de produtos, não só de perfumaria, como de cosméticos e produtos de higiene e beleza em geral, tentando explorar a singularidade da biodiversidade brasileira. Mais ou menos o que a Natura tenta fazer também, né? A diferença é que, pelo menos na minha percepção, a L'Occitane ou Brasil, Brasil, ela se posiciona no mercado como um produto um pouquinho mais exclusivo, um nicho um pouquinho mais segmentado do que a tua Natura. Até porque os produtos são um pouquinho mais caros, é muito raro você ver algum tipo de promoção. E a L'Occitane em Provence, que é a principal marca do grupo, também é uma marca que está presente no Brasil, também é de nicho, também é super exclusiva e tem produtos com preço um pouco mais alto também, que a própria L'Occitane ou Brasil. Brasil! E hoje em dia não é muito difícil você encontrar produtos das marcas L'Occitane, tanto a em Provence quanto ao Brasil. Brasil! Aqui no Brasil. Porque você já encontra com facilidade lojas e quiosques nos shoppings das grandes cidades e também você pode comprar pelo site online de ambas as marcas. Feita a apresentação, eu quero começar falando do Kumaru. O Kumaru, eu já falei dele no vídeo anterior do One Million, que ele é um perfume, não é um perfume inspirado no One Million, não é parecido com One Million, mas ele tem aquela vibe mais adocicada, resinosa, ambarada, frutada do One Million. Mas é um perfume fresco, um perfume facílimo de se utilizar no dia a dia, é um perfume muito gostoso, teve uma fixação muito boa na minha pele, mas é um perfume super leve, que não é invasivo, não é um perfume para quem gosta de chegar chegando, não é um perfume que projeta muito. Enfim, esse daqui é um dos que muito em breve vai virar uma resenha completa, gostei bastante, apesar de não ser um perfume com grande custo-benefício, até porque esse frasquinho é de 75ml. Mas é um perfume que me agradou muito. Mesmo para utilizar nesse período do verão, eu acho que dá para usar ele sem desandar. Outro perfume que chegou aqui para mim, eu já estou testando, já estou com o roteiro para fazer a resenha completa dele prontinha, é o Café Verde. É um perfume que me surpreendeu positivamente. Ele tem uma saída muito fresca, muito gostosa. Ele tem um cítrico, se eu não me engano, é de bergamota ou de limão, combinado com ruibarbo. É um ruibarbo meio amarguinho, meio salino. Não é um ruibarbo potente como você encontra no Kayak Aero, ele é um pouquinho mais sutil. E é um perfume que, embora ao longo da evolução ele não predomine as características de frescor, ele não é aquele perfume super refrescante, ele é um perfume que é muito confortável para se utilizar no verão. Agora, ele tem muito mais cheiro de verde do que de café. O que acontece é que ao longo da vida do perfume, ele vai ficando um pouquinho mais cremoso por essa nota de sândalo. Mas a referência do café mesmo, só se for o amargor do ruibarbo. Não é um perfume que eu recomendaria para quem gosta de café, mas é um perfume que tem uma qualidade de ingredientes muito legal e eu acho que vale a pena. Esse aqui já é 100ml, se eu não me engano ele também custa por volta de 150 reais. É um perfume bem agradável, mas também tem essa característica de não ser um perfume muito potente. E de fixação ele tem mais ou menos umas 6 horas. E acabou de chegar hoje aqui para mim, eu nem experimentei, vou fazer literalmente um vídeo de primeiras impressões aqui junto com vocês, o capim-limão-gengibre e o araucália. Mas vamos falar primeiro do capim-limão-gengibre. Nem li nada, vou pegar a caixinha para mostrar para vocês aqui. Ele tem um frasquinho. Eu acho interessante no design das embalagens da L'Occitane Brasil, é que eles têm um tipo meio retrô. É um desenho meio vintage, não sei. Enfim, achei bem interessante. Vamos ver o que diz aqui na caixa do capim-limão-gengibre, porque eu realmente não sei nada. De suas abundantes folhas, o frescor verdejante do capim-limão se revela trazendo uma sensação revigorante e renovadora. Sob o solo, o gengibre cultiva sua rusticidade e intensidade. L'Occitane Brasil equilibrou o brilho fresco do capim-limão com a contrastante força do gengibre para criar essa fragrância unissex de notas cítricas e repleta de nuances especiadas e efervescentes. Contém extrato de capim-limão e óleo essencial de gengibre. Ou seja, essa fragrância aqui é uma fragrância bem leve, bem minimalista, bem simples, né? E parece que é bem refrescante. Vamos descobrir isso agora. Realmente, é uma fragrância que tem um acorde bem simples, bem minimalista, praticamente uma água de colônia, mas ela tem esse toque natural de alta qualidade que é característico dos perfumes da L'Occitane que eu experimentei até agora. Bem gostoso, muito bom. Aquele tipo de perfume para você se banhar e refrescar sem medo de ser feliz no calor. Ficou curioso para experimentar isso aqui. Acho que eu vou dar uma ousadinha nele para fazer exercício físico e dar uma corrida e ver como é que é o desempenho. Enfim, está aqui, capim e limão. Bora para o próximo. O outro perfume que chegou para mim foi o Araucária. Araucária, se eu não me engano, ele tem três variações. Esse daqui é o principal. Acho que foi o primeiro que foi lançado. E a Araucária, para quem não sabe, é aquela árvore que tem no sul do país, uma árvore feia pra caramba. Mas não fala isso para o povo do sul, não, que eles acham que a Araucária é a árvore mais bonita do universo. Eles têm maior orgulho da tal Araucária. Se é o cheiro da Araucária que tem aqui ou não, eu não sei porque eu nunca cheirei a árvore, eu só vi ela de longe. Mas, ah, deixa eu mostrar para vocês. Está aqui a caixinha, bem bonitinha. Vamos ver o que fala aqui do perfume. Bom, o que fala aqui é que tem extrato de Araucária, então deve ser um cheiro bem herbal, bem arbóreo, bem amadeirado. Vamos descobrir. Aliás, olha que legal. Todos os borrifadores da Locitânia são muito bons, viu? Estou impressionado. Bom, o cheiro da Araucária é literalmente o cheiro da Araucária, que eu não sei bem se é da Araucária, porque eu nunca cheirei a Araucária, mas é um cheiro de floresta, de erva, de mato, de árvore. É um amadeirado bem elegante, bem interessante. Eu não sei se é bem exatamente um perfume para verão, não é um perfume refrescante, mas é um perfume verde amadeirado. E bem simples, é um acorde bem simples e bem natural também. Pelo que eu estou entendendo dessas quatro fragrâncias que eu já conheci da L'Occitânia ou Brasil, o Brasil, ela faz fragrâncias minimalistas, né? Enfim. Não é o perfume que a princípio me atrai, não. Muito simples. Mas, junto com essa compra que eu fiz, chegou para mim uma amostra do Brasil. O Brasil. O último lançamento da Casa L'Occitânia. Em tese, se eu não me engano, ele é um perfume feminino. Parece que é um perfume muito sofisticado. O conceito dele foi que eles tentaram juntar o cheiro de quatro grandes cidades do Brasil. Acho que é o Sul, Minas Gerais, Amazonas e algum lugar do Nordeste, se eu não me engano. E eu estou bem curioso para conhecer. Vamos descobrir aqui, na fita olfativa, se ele é legal ou não. É, esse aqui já não é um acorde mais tão minimalista. Ele já tem uma certa complexidade. Ele tem uma mistura de floral, uma mistura de frutado, uma mistura de fresco. Bem frutado. É um aroma bem rico. Perfume elegante, perfume interessante. Não é um perfume ultra sensual, não é um perfume ultra baladeiro. Mas é um perfume que, com certeza, dá para se utilizar e vai ser muito agradável e muito elogiável para se utilizar no dia a dia e nesse tempo de verão aí quente. Muito interessante. Fiquei curioso de saber um pouquinho mais dele. Não sei se é necessariamente um perfume compartilhável que eu acho confortável enquanto homem utilizar. Mas está aí. Gostei do Brasil também. É um pouquinho diferente do padrão que eu observei nesses outros perfumes. Um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais sofisticado. Vou ver se eu dou um jeito de testar ele e falar um pouquinho melhor dele nos próximos vídeos que eu vou fazer dos perfumes da L'Occitane. Bom, então é isso. Está aí essas primeiras impressões. Para você que reclamava que eu só falo de Boticário, de Eudora e de Natura, está aí uma casa de perfumaria nova com várias fragrâncias que eu já estou testando. Já vai sair resenha de algumas em breve, outras vai demorar mais um pouquinho. Eu quero que você me diga qual dessas que você ficou curioso para conhecer e quer que eu faça uma resenha mais completinha, mais caprichada. Conta aí para mim nos comentários. Combinado? E é claro, vou pedir para você deixar aquele like se você gostou do vídeo para me ajudar a fortalecer o canal e fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Combinado? Bom, o que eu tinha para dizer hoje era isso. Se você ainda não é inscrito no canal, aqui do lado eu vou deixar o botãozinho para você se inscrever e lembra de ativar o sininho das notificações se você não recebe o vídeo. E por favor, gente, assina. 60% do público aqui do Fragrance Express são de não assinantes. É muita gente que está assistindo, mas não se inscreve no canal. Quando você se inscreve no canal, você ajuda a fortalecer e a produzir o conteúdo. Por exemplo, está faltando bem pouco para a gente chegar nos 10 mil inscritos. Quando chegar aos 10 mil inscritos, eu já vou conseguir ter acesso a muito mais coisa para poder produzir o conteúdo cada vez melhor para vocês. Então, se inscreve aí, beleza? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado por ter me acompanhado até o final de mais esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Música 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 Música